Venho lhe dizer se aguantou errado Não fui o culpado, rogo o seu perdão Venho lhe seguir, lhe pedir desculpas Foi por minha culpa a separação Eu vou admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada O beijo é uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada Este é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada O beijo é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar O beijo é uma parada, viver sem te ver O beijo é uma parada, viver sem te ver O beijo da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Me sentindo muito sozinho Não sou não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você, mas ninguém E você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ajuda Fala que me ama só Fala que é da boca pra fora Fala que é da boca pra fora É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Eu tenho meus desejos e planos secretos Fala que me ajuda Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só É que da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Quando a gente gosta é claro que a gente fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Quando a gente gosta é claro que a gente fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Quando a gente ama é claro que a gente fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Nem pude ver Que o tempo é maior Que o tempo é maior Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Onde você Onde você não está No silêncio Uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei vai ter que existir Vai existir nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontrar enfim O meu coração É secular Sonha e deságua Dentro de mim Amanhã Te encontrar Me diz como Vão lutar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro vir Mas Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Razão para viver Ver Ver Na vida algum motivo Pra somar Ter o sonho todo azul Azul da cor do mar Zul da 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 É engraçado Às vezes a gente Fica pensando Que está amado Que está a mão E que encontrou tudo Que a vida Poderia oferecer Em cima disso a gente constrói os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que A mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder Me dê um motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me dê um motivo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Pode crer Pode crer você Pois tudo a perder Não podia me fazer O que fez E por mais que você Tente negar Me dê um motivo Pode crer Eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz E mostrar que posso ser bem feliz E cantar alguém que saiba Me dá Me dá motivo Me dá motivo Tchuludururo Tchulururu Tchuluru Tchul Tchulururu Tchududududu Tchudududu Tchududududu 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 Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço o teu sorriso No meio do olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso é Sinto dizer Que amo mesmo Não tem nada de nada Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Nem o que a gente combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero Traz vida pelo abenço Vem na compra do ar E quando fiz que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu já me aproximo Para o abenço Não cabe mais nenhum segredo 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 Que eu já não estou nem aí Para essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder as minhas verdades Você conhece o meu sorriso Meu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo me abrocio mais Que eu te prender difícil Vem! Que eu te falo o que é 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 Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Só em revirar os sentimentos Revirar Mas por da vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer Sem querer Na sua vida Que eu te falo o que é Não sei por que você se foi Quanta saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida E meu morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate E eu gostava tanto de você 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 Não sei por que você se foi Quanta saudade Gostava tanto de você Gostava tanto de você E aquele adeus não pude dar Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Vamos embora Vamos embora Valeu, leva, leva Simbora 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 Carolina é uma menina É difícil de esquecer Andar bonita e um brilho no olhar Chega adolescente que me faz enlouquecer E um moleque que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Confesso que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar eu te ver Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Segunda, segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase no que está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixa pra lá A princípio do domingo, o que força quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí, amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa vinda Carolina é de abalar Carolina, eu não sinto de você Carolina, eu não vou suportar eu te ver Ei, 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 Carolina, preciso te encontrar Carolina, me sinto muito só Carolina, preciso te dizer Carolina, só quero amar você Carolina, preciso te encontrar Carolina, me sinto muito só Carolina, preciso te dizer Carolina, só quero amar você Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar Diga adolescente que me faz enlouquecer E o modelo de que eu não vou te enganar Maravilha feminina que eu sinto pra ver Inteligente, ela é muito sensual Feço que estou apaixonado por você Carolina, cê é muito natural Carolina, eu sinto de você Eu não vou suportar não te ver Carolina, eu sinto de falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar muito carinho Vou te dar beijinho no cantote Carolina, menina bela É maravilha! Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Carolina, eu quero amar você Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Carolina, eu sinto que eu amar você Boca do dia, Boca do dia Oh, 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 cabal, cabal, cabal Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas me dentro eu te devolvo Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando eu salvo, quando faço frio No outro plano te devoraria Tal Caetano, Alejandro, Dicapio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola que já fez os dinossauros Sem pesar em nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no açoridão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Vem confundindo a cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Desde assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Quando eu te ignoro eu te conheço Quando chove é quando faço frio No outro plano eu te devoro No outro plano eu te devoraria Tal Caetano A Leona no DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez Fez a minha lancha Fez os dinossauros Sem pesar Sem pesar Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e esperar e devorar você Esperar e esperar e devorar você Esperar e devorar você É um milagre Que eu quero medo é dizer Que eu quero Sabe Eu penso dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guarda confetes Eu vou te jogar Num pano de guarda confetes Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão que sim Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de venos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona ou a noval de outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's um over baby Freud explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já faço meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular Não mais Estou indo embora Não mais Estou indo embora Não mais Estou indo embora Não mais Não mais Quando penso em você Fecho os olhos De saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Chamou de coisa Cuidamos da vida Não chega a morte Não chega a morte Coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa O tempo da vida Pois se não chega a morte O coisa aparece E nos arrasta a bolsa Sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa E cuidemos da vida Se não chega a morte O coisa aparece E nos arrasta a bolsa Sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço Moço pra tanta tristeza Deixemos de coisa Cuidemos da vida Se não chega a morte O coisa aparece E nos arrasta a bolsa Sem ter visto a vida Moço, moço, moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa Cuida e muda a vida E se não chega a morte Nos arrasta a bolsa Música Música Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem color e sonar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz nos dias do gesto Pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Vem cá no olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Pra você Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais Vendo os meus pais o amor que tive Recebi E hoje posso dar livre Feliz seu cheiro Feliz seu cheiro e o ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis edifício Téver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Signos feitos Sinos trilha Infância Terço O berço Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Ah 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 Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você É Explicação Nenhum bênção Requer Se o coração Bater forte e arder O fogo gelo Vai queimar O que há dentro do meu coração O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado Pra te dar E todas as horas Que o tempo Tem pra me conceder São tuas até morrer Morrer E a tua história Eu não sei Mas me diga só o que for bom Yeah Um amor tão puro que engane Sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adore em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adore em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor Eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Põe os meus olhos em você Se você Se você está Dona dos meus olhos É você Avião no ar Um dia Pra esses olhos Sem te ver É como O chão no mar Liga o rádio A pilha A TV Só pra você Escutar A nova música Que eu fiz agora Lá fora Rua vazia Chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pintar Pinto os lábios para escrever Pinto os lábios para escrever Eu te peço Vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Música 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 Faço as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Música Música Cartazes te procurando Aeronaves seguem pulsando Sem você desembarcar Música 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 Diga que você me quer Porque eu te quero também E eu te chamo E eu berro, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também E eu te chamo E eu te chamo Minha flor, minha cara Quarta estrela Letras três, uma estrada Não sei se o mundo é bom Mas ele ficou melhor Desde que você chegou E perguntou Tem lugar pra mim Espatódea, gineceu Corro de pólen Só um do dia Ou bem branca, bem branca, sem sardas Não sei quanto o mundo é bom Mas ele está melhor Mas ele está melhor Meu mundo não teria razão Se não fosse azul Espatódea, gineceu Corro de pólen Corro de pólen Som do dia É a nuvem branca, bem branca, sem sardas É a nuvem branca, bem branca, sem sardas Não sei se o mundo é bom Mas ele está bem branca, bem branca, sem sardas Mas ele está melhor Meu mundo não teria razão Se não fosse azul Ah, 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 ah Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas tão justificáveis É a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Minha vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma relevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta A falta é morte da esperança Como um dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Sexo é poesia O amor nos torna patéticos Sexo é uma selva De epiléticos Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúgio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é força nova Sexo é carnaval Amor é amor Amor é amor Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem Amor é amor 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 Sexo é pagão Amor é latifúndio Sexo é invasão Amor é divino Sexo é animal Amor é moça nova Sexo é carnaval Amor é isso Sexo é aquilo E coisa e tal E tal e coisa Ai, o amor O sexo Eu não consigo imaginar a vida Sem amor Amor, sem dúvida alguma, é a coisa mais importante da vida E quando a gente ama tudo Tudo tá lindo Esse amor de mais antigo Amor de mais amigo Que de tanto amor viveu Que manteve acesa a chama Da verdade de quem ama Antes e depois do amor E você, amada amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu peito Sobe no meu leito Ao contrário E supera o que já fez Nesse mundo diz amante Só você, amada amante Faz o mundo de nós dois Amada amante 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 Esfode no meu peito E supera o que já fez. Nesse mundo diz amante Só você, amada amante Faz um mundo de mais dois. Amada amante 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 Amada, amada, amada amante Amada, amada amante Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito esplomas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque daipassa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Vai, amada, amada Sei que vou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito à hora Que fazia Era encontro uma palavra Se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito esplomas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque daipassa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Que não dá pra pagar Sei que aí Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E direito à hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra De dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra me detomar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Que coisa fique certa, amor É a certeza, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Te pedir perdão Cabeça doida Me ajuda Raimundão Desejo pegando fogo E sem saber direito, amor Não encontro uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar E uma coisa que você chegar E uma coisa que você estiver E uma coisa que você chegar até prefiro esconder, deixa assim ficar subentendido, com uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer, eu acho tão bonito isso, e ser abstrato baby, a beleza e ser mesmo tão fugaz, com uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer se amanhã não for nada disso, caberá só a mim com ninguém e aí e aí eu acho tão bonito isso, de ser abstrato baby, a beleza é a minha a beleza é mesmo tão fugaz, é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza então se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer o que eu ganho e o que eu perco ninguém o que eu ganho e o que eu perco ninguém Já nem sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei Pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar As vezes Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Vai ter que acabar E custe o que custar As vezes Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Muitas vezes Pedro, você fala Sempre a se queixar Da solidão Quem te fez com ferro Fez com fogo Pedro É pena É pena que você Não sabe Não Vai pro seu trabalho Todo dia Sem saber se é bom Ou se é ruim Ou se é ruim Quando quer chorar Vai ao banheiro Pedro Pedro, as coisas Não são bem assim Toda vez Toda vez que eu sinto Sinto o paraíso Ou me queimo torto No inferno Eu penso em você Meu pobre amigo Pedro Pedro Que só usa sempre O mesmo terno Pedro, onde cê vai Eu também vou Pedro, onde cê vai Eu também vou Mas tudo acaba Onde começou Tente me ensinar Das suas coisas Se a vida é séria E a guerra é dura Mas se não puder Cale essa boca Pedro E deixa eu viver Minha loucura Lembro, Pedro Aqueles velhos dias Quando os dois pensavam Sobre o mundo Hoje eu te chamo De careta Pedro E você Me chama Vagabundo Pedro, onde cê vai Eu também vou Pedro, onde cê vai Eu também vou Mas tudo acaba Onde começou Todos os caminhos São iguais O que leva a glória Ou a perdição Há tantos caminhos Tantas portas Pedro Pedro Mas somente um tem coração Eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique Como eu sou Cada um de nós Cada um de nós É um universo Pedro Pedro Onde cê vai Eu também vou Quero ouvir vocês cantando Vai Pedro, onde cê vai Eu também vou Mais alto Pedro, onde cê vai Eu também vou Mas tudo acaba Onde começou Mas é que tudo acaba Onde começou Eu também vou Eu também vou Eu também vou Eu também vou Parece cocaína, mas é só tristeza Talvez tua cidade, muitos temores nascem do cansaço E da solidão, descompasso, o desperdício Perdeiros são agora da virtude que perdemos Há tempos tive um sonho, não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais nem isso Sonhos vêm, sonhos vão O resto é imperfeito Disseste que se tua voz Tivesse força igual A imensa dor que sentes Eu grito acordaria Não só a tua casa Mas a vizinhança inteira E há tempos Nem os santos Tem ao certo a medida da maldade E há tempos são os jovens que adoecem E há tempos o encanto da ausente E a ferrugem no sorriso Só a casa estende os braços A quem procura abrigo e proteção Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleção Ter vontade é ter coragem Lá em casa tem o poço Mas a água é muito Meu amor Eu queria ter navio Que dá simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca De varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida Simplesmente um lugar de mato verde Pra plantar e pra plantar e pra colher A procurar A procurar A procurar de amizade Ter uma casinha branca Ter uma casinha branca Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Sai, quem merece A procurar de amizade A procurar de amizade Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal